É olhando para essa imensidão de água que eu vejo o tamanho do nosso Deus, o seu poder. Não dá para descrever a capacidade e apoteose do Deus que nós servimos. É Ele que dá o limite a essa imensidão de água. Ele diz, é só até aí e o mal obedece. Deixa eu dizer uma coisa, ainda se eu reunisse toda a papelaria do mundo e pegasse todas as canetas para descrever o tamanho e o poder desse Deus, ia faltar papel, ia faltar tinta. Deixa eu dizer uma coisa para você neste momento, o Deus que eu sirvo e o que você serve, se Ele teve o poder de fazer esse mar e pôr nele o limite de tudo, tenha certeza. Deus também tem um limite na nossa vida. Então, guarda essa palavra para o teu coração. Deus tem o controle de tudo. Se Ele tem o controle de controlar este mar, quem é você? Quem é o homem? Para que Deus não possa controlar. Ele tem uma carretilha na mão e só vai até onde Ele quer.